Eu, quando era pequena, sonhava em ser atriz, cantora e modelo. Rapaz, o combo. É o combo. Atriz, cantora e modelo. Cantora e modelo. Mas acima de tudo era cantora. Mas é o bom que são três profissões que elas se conversam entre si, né? Falam da imagem, da voz. É por isso que eu via Larissa e Manoela, quando ela era pequenininha, fazendo carrossel. E aí ela... Eu sabia que eu sabia fazer os três. Eu quero ser os três. Mas o meu sonho é o mesmo de... Eu tenho 18 anos. É o mesmo... Talvez com três anos eu não sei. Mas é o mesmo de quando eu ainda era criança. E vai continuar sendo, porque é os meus sonhos. Mas você que mudou o seu sonho, que era, sei lá, dois anos atrás, seu sonho era ser cantora. E agora é se formar na faculdade que você tá fazendo. Tá tudo bem também. Essa não é você, não. É eu. Fala sério. É eu. Olha, gente, eu aqui. Meu Deus. De nada assim, gente. Olha. É eu, mentes. Rapaz. E nessa época eu era afinadinha. Você tava na igreja aí cantando? Na igreja cantando. É mesmo? Você lembra algum hino que você cantava nessa época aí? Esse aí eu tava cantando Ressuscita Me. E tem um outro também. Depois você veio também no canal... Esqueci. Lendares Papos, né? Lucas, que tá? Aham. Tá no Lendares Papos também. Eu cantando um hino muito bonito. Que é o... Eita. Que é o Além do Horizonte. Eu até esqueci a música agora. Mas muito bonita. E aí... Ai, gente, muito legal. Sabe? Essas coisas que tá gravada, tá... Você lembra ela? Além do Horizonte também? Não lembro. Mas tem um canto que eu gosto muito de louvores. E aí, é... Eu sempre falo com Deus através de louvores.